Posso? Posso? Posso aqui maior? Posso aqui menor? Tá pronto. A minha música é Para Menores Prebida, Para Menores e 50 anos Posso cantar no barco, né? Posso cantar? Então, pra edição, música nova, eu vou pro brega Música nova Meu colinho tá tipo Como é levado, tipo setor Meu colinho tá tipo Como é levado, tipo setor Sentando a boca Quem é levado, tipo setor Música 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 Amém. Eu acho que vocês não gostaram da música, não gostaram? Não gostaram, né? Gostaram da música, gostaram? Posso ir pra companhia? Posso continuar cantando? Posso parar? Posso continuar cantando? Posso? Meu colinho tá de bom, como é levador de um sertão? Meu colinho tá de bom, como é levador de um sertão? Senta no palco E agora vai a sua semana E depois vai a sua vez O pessoal do mundo Sou com seu corpo Solinho 報oga O cara Confiar Tchau, tchau. Tchau. Tchau.